O alôzão meu parceiro latada da Carretinha Frank Stey Com certeza vai estar junto com a gente dia 10 de dezembro em Filadélfia, Tocantins Tocando o grave daquele jeito, meu amigo Botando a máquina pra trabalhar American Pie, a festa Com certeza vai estar junto com a gente dia 10 de dezembro em Filadélfia, Tocantins 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 Tchau, tchau, tchau E aí E aí